E olha onde eu estou pessoal, no Montserrat Residência, aqui na Praia do Bessa, em João Pessoa. Esse empreendimento que é completo e único, há poucos passos daqui, da Orla do Bessa. E se você busca espaço, praticidade, pra sua família, você precisa conferir essa oportunidade que eu trago pra você. São 170 metros, com 4 quartos, sendo 3 suítes, 4 vagas de garagem e vista definitiva para o mar. E o melhor, ainda está totalmente imobiliado. Confere as imagens. Legenda por Sônia Ruberti